E o dono de uma casa no Jardim Sumaré, em Arassatuba, foi multado por furtar água. Equipes da Samar, que é a concessionária que cuida dos serviços de água e esgoto na cidade, foram até o local para verificar a situação. De acordo com a empresa, a irregularidade foi constatada pela primeira vez há dois meses. O dono da casa foi notificado, mas parece que nada adiantou. As equipes voltaram ao imóvel e flagraram que o hidrômetro não rodava devido à instalação de uma peça, ou seja, a água passava sem ser cobrada. Funcionários da Samar tiveram que quebrar a calçada para realizar o corte de água e a perícia também foi acionada para anexar um laudo ao boletim de ocorrência. Só neste ano houve um aumento de mais de 78% das ocorrências de furtos de água em relação ao ano passado. Como tem espertalhão nesse mundo? Você viu o porte da casa? Não é casa de pobre não, viu gente? Pobre paga em dia a conta ali, o dinheirinho suado. É casa de alto padrão aí que tá metendo a mão na água da Samar. Se você conhece algum vizinho que faz isso e quer fazer algum tipo de denúncia, pega o telefone e liga lá 0800 770 2295. 0800 770 2295. Faça sua denúncia anonimamente e ajude aí a combater essa prática que é criminosa.